Eita Deus, que curava, olha que interessante, só que ao mesmo tempo, esse amigo que curava, Glória, glória, ele não curou a base, Glória, glória, mas também ao mesmo tempo disso tudo, esse amigo Jesus que curava, ele era o médico Jesus que ressuscitava, se merecia. O que eu aprendo aqui igreja? Que de um jeito ou de outro, um milagre iria acontecer. E a revelação para a tua vida, de uma forma ou de outro, você vai ter bestemunho para contar. O interessante pastor Liré, é que tem horas que com esse Deus, que não entendemos, ele não tem horas, ele espera chegar a uma situação que já era, usando a palavra do que é mesmo, acabou, já era. Ele está lá em cima só vendo o que acontece lá embaixo, parece que eu vejo a medicina dizendo, Filho, o câncer é impurável, não tem mais solução. E ele lá em cima sorrindo dizendo, tem Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo está no negócio, não tem apenas uma esperança, mas Jesus tem todas as esperanças possíveis para você ser feliz aqui na terra. Existem todas as esperanças para você ser feliz aqui na terra.